salve rapaziada bem vindo a mais um vídeo e hoje a gente tá novamente em londrina porque acho que londrina virou uma segunda casa já né e a gente tá com um cara aqui especial mostra quem que é esse cara aí ó danilão aí ó ó a máquina r22 nem a ronda pra quem acompanha o canal dele sabe que essa daqui como é o nome dela gafanhoto é a gafanhoto é a famosa gafanhoto mas o negócio de gafanhoto tava com o brasil inteiro tá mano essa moquinha foi longe como cuidado se os gafanhoto vim pra cá ela vai embora você viu não é que passou uma nevada aqui ficou só ela o brasil já caiu roscou ali na madeira ficou né coro nela rapaz do céu e se vai ter alguém lá que é capaz de ralar isso aqui ou não rapaz não sabe não mas ela foi feita por isso aqui né mas não vai meter a lixadeira não é que eu sou o único dono aqui pega a lixadeira e passa a lixadeira aqui olha aqui mas você passou a lixadeira aqui não passou essa aqui eu sou o único dono depois do leilão depois do leilão você é o único dono depois do leilão eu sou o único dono rapaz mas você passou a lixadeira aqui não passei nada mas tá retinho demais isso aí não é que o grau é prumado né ó quantos anos pra treinar rapaz não chega um cara pro cara tão bom no grau que não virou nem de lado sabe quando você tá você corre e cai de lado ó porque não ralou de lado ó é que não teve essa fase ainda essa hora eu faltei eu só aprendi um prumado eu vou falar pra você não vai trazer ela que ela vai empinar no automático ó e tá suja hein mano desculpa mas ela tá parada ali faz uns dois três meses não é tá empenhado lá não pode deixar que ela deixar esse tanque aí lixado no chão de deus é motorzinho vareta rapaziada que que a gente tem esse motor aí quem a gente vai o que eu faço é colocar gasolina e fazer isso aqui ó bater na partida de couro e couro em mas já caiu com ela para ter uma noção aí quebrou já o o pino do câmbio do você vê o pino do câmbio não foi fraco né tranquilo quebrou a marcha quebrou o pino rapaziada é o seguinte além do projeto que a gente autogiro vai fazer a gente já trouxe o cara que vai desenvolver o escape mano aí ó a gente trouxe o ganso aqui rapaziada ó primeiro projeto você tá vindo receber o projeto com nós em couro deu certinho e o escape rapaziada que sabendo já tem um escape aí pra ver com a boca nova a gente trouxe um modelo de amostra pra ele mostra aí pra galera ver aí rapaziada ó drag 38 boca artesanal feita mão preto fosco texturizado não olha aqui isso aqui é igual um filho é bonito e olha aí você não inventa de colocar cd mil o acabamento é dele vai querer trocar te empresta uma meia horinha né meia horinha meia horinha meia horinha eu vou por escondido por fora dos vídeos que ninguém vai nem ver como eu faço um beijo mostra depois lança o vídeo depois hein é barulho que seu amém top não é top mas já imaginou seu amém top isso é só ponteira ainda tem a curva tudo completa ainda não vou nem ficar rilando muito nisso aqui isso aqui faz só almoça aqui isso aqui é só para passar só isso aí dá uns 10 cavalos olha brincar rapaz na só na cb mil que é o seu momento coloquei de titã na cb mil rapaz deu mano acho que deu uns 10 cavalos tipo assim filtro escape né o conjunto né é deu uns 10 cavalos mano mais ou menos assim do que dá uns 10 cavalos mas só de escape mesmo acho que deve ter ganhado uns 8 é uma moto boa dá em torno aí de 112 113 na roda modelos 117 em 17 eu 10 quase 8 10 eu é muita coisa que eu falar mais não foi feito para saber mil é acabamento de cg a vazão e é só a ponteira não é essa completa pegar o escapanteiro mesmo saber que é campeão nas arrancadas é mesmo ela não é esse é o primeiro lugar hoje a melhor moto que corre nas arrancadas é campeão com esse que eu não sabia é o então já aqui ó o gafanhoto vai ser a linha de frente arrancada geralmente é 200 metros que ela sai que sai sai mas você imagina o que é de empinar não com um escapamento desse que eu poderia falar só no alto giro isso aqui não vai ter vai ter que vai dar o automático é garantido vai dar desacerto pode pegar aqui ó arranca fora é pode tirar embreagem e coloca o gama automático é igual o jogging vou te ensinar sem pena com ela vai arrancar embreagem fora mas você fala puta mas como que não vai vai ser neutro liga bambam 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 já que já pronto na pista do grau bambam 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 bate a primeira bambam 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 já vai vir acabou aí é o dono aí é o toque né vai embora aí o motor vai tá bom aí o resto é o aí você vai acordar esse é o problema é só voltar a mão bambam bambam volta a mão aí depende da moto se ela volta pra trás você vai tá em terceirinha vamos bater o motorzão a moto vai baixar você já manda de mão ó bom ó mas eu desafio você fazer um vídeo desse empinando sem embreagem será que vai eu vou fazer eu vou fazer quero ver se ela vai subir né tá aqui na mão desse garoto tem que subir tem que subir a moto é 125 não é dobrada 250 não será deus deixa deus te usar rapaz do céu é muita coisa não é nada eu tô ansioso tô ansioso em essas motos de rua já empinam a moto que é feita para empinar a fê marido e quando eu comprei ela coloquei uma relação tamanho de x de xl vai sair aqui vai ter que diminuir a relação vai ter que diminuir tem que diminuir aí eu não entendo é nada que eu falei para vocês eu só sei abastecer e ó pedaço a rampinha assim vinho já faz aquele loop cai de pé e segue a gente mas agora tá caraca a bateria até vai acabar aqui ó principalmente tá na mão do ganso né tá na mão a moto amarilha e ela vamos de ela a gente faz uma curva aí top top a ponteira aí galera que vocês acham vai ser preta mesmo não dá na mão na mão da galera aí né tem 14 cor a ponte a pato falou o pato pato ganso não quer é ganso 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 tem 14 cor eu vou eu vou disponibilizar as as cores para o henrique vai jogar no instagram e vocês fazem uma votação lá qual é a cor que vocês quer ver aqui na capa e outro já dá uma analisada eu gostei dessa aqui ó preto fosco combina com tudo animal que nós gastou com o cromo aqui né né gastou com o cromo no asfalto e preto e preto com cromado fica top né fica top ó e preto fosco ainda não dá aquele já dá aquele destaque não combina demais tirar o pó dela fica top fica bonito fica bonito vai ficar animal e calibrar o pneu né que o bicho também tá ali tá mujo tá furado né que o pneu que tinha aqui eu coloquei na suspensão do ar o ar que tinha aí dentro eu coloquei para encher a bolsa ali é ar é ar aí sim ali é só ar no pneu mesmo se eu rebaixar é murcho o pneu se eu quiser rebaixar só um pneu que bate uns dois centímetros então é isso aí rapaziada vamos encarretar a moto lá vamos embora então vamos embora guarda aí vamos encarretar ali partiu o curitiba agora fazer aquele escapamento nervoso que eu penso na moto pesada que você tá louco rapaz mas essa moto que tá ali vai bicho motor de meiota fi aí ó cara já tá vai encarretar a braba quantos dias volta rapaz daqui uns três ou quatro meses eu acho que há três anos antes do natal ela tá aí antes do natal fechou antes do natal tá aí você freia o trem tá tá engatado né mano a placa pensa numa embreagem que é calçada de tudo quanto é verdadeira o louco vem é rapaziada moto encarretada não foi nessa plaquinha que gostei dessa plaquinha aqui mas fazer uma das pautos girem aí colocar nas placas lá para não mostrar as placas das motos é grau ó grau grau e você comentou aí que vai ter uma surpresa aí um motor de reserva rapaz do céu esse cara tá me arrumando é que o outro motor de morte rapaziada ele tá tá mano tem uma moto né promotor de horda que não tem cara gosta em eu tô acompanhando lá o bagulho vai ficar pancada em rapaz rapaz tomara vai ficar pancada é só o motor andando tio que a hora é que nem dorme eu tô torcendo para mim que seguir segurando que a parte 24 horas na baixada eu quero da partida já andar com o trem já mano não vira a partida paradinha não da partida parado não mostrar nada não concordo não não tem que mostrar na hora já faz já né é da partida da partida lá qualquer hora que dá pega a sua para a partida eu quero mano vai ter que ver o bagulho andando no tanquinho da da fã que tem que andar para esse r1200 daquelas raiva é mesmo aquelas 500 for a antiga sabe que tem que tem 9 9 a motorizão testa para a bolinha né é é vai ser mais ouro que lá mas o tanque da fã é um pouco mais gordo é do lado para a cabeça de cobra né então rapaziada a cabeça do motor que eu não tenho nem ideia de que nós fazia aqui mas foi eu vou falar um bagulho para vocês a hora que você desmontar você me manda de pistão que é isso aí tio porque porque a moto desse jeito ela já ameaçava de trepar no acelerador vai gravar um vídeo desmontando ela ao vivo acho que eu acho que não sabia nada eu não aprendeu sei o que eu reparei essa moto que mano é pesada demais velho porque é por causa dos cromos como pesado não pode ser o que é isso mesmo é isso aqui ó esse aqui é o que fala o grau reto é isso que ralou retinho lá atrás alinhador de brangalho entendeu mano ou puxa para você ver o peso dessa moto puxa ar em frente dela no braço é de um ford é aqui vai dar sozinho aqui na frente porque a porque ele tá mas porra mais pessoal movimentar para essa avenida aqui na avenida principal de uma vinda principal que italiana traba para a traga na frente É treta. Sempre ganha a culpa em mim. Rapaziada, então é isso aí. Olha o que você tramou aqui. Você colocou um filtro de injetada. Pra dar pressão. Pra dar pressão, né? De competição, filho. De competição é gasolina, né? Gasoligalina, cara. Vai vir álcool? É gasoligalina. Pra empinar tem que ser gasolina. O álcool é mais pro cara correr. Mas pra correr mesmo aí é álcool. O motor reserva é álcool. É, isso pra correr é álcool? Isso, o motor reserva é álcool aí. Quantos cilindros de motor reserva? Ninguém sabe, mas você sabe. Mas é segredo. Tem que ser o dobro desse, né? Olha a embreagem. Tem que ser o dobro desse daqui, né? Quero nem saber quem morreu, quero saber de chorar. A embreagem é mó linda. Essa embreagem é calçada de qualquer maneira, mano. Olha a embreagem. É freio. Por que é freio? Não sabia não, mano. É verdade. Eu perdi também, mano. Não, mas que era molinha. A minha de rua não é assim, mano. Mas freio aqui não é freio. Não, freio aqui não pode, né? A embreagem é só ir reto. É verdade. Entendeu? É, mas embreagem não é só embreagem top. Não é só embreagem top, não é só embreagem que ela vai durar. É que você vai apertar com as duas mãos. Uns três dias, três dias. O fogo é duro, igual um pau, né? É, mas você tem que ver aqui, ó. É duro? Nossa. Mas não patina não, o fogo sai arrancando pedaço do asfalto. Pancada, né? Então é isso aí. Então a moto tá na nossa mão e o sepamento lá na mão do pato. É patão, não quero nem ver. É cisne ou é ganso? Agora os caras, pô. Mas é ganso, né? É ganso. O cara vem aqui, mano, ó. É o pato. Não, patão é um ganso, rapaziada. Não, isso aqui é um ganso. É um ganso. Não tá entendendo mais nada. Que bicho tem cara de brava aí. Eles falam pato, né? Ué, camiseta é um ganso. Um pato com um ganso é uma bagunça, né? É fusão, né? O importante é que é sangue nos olhos e o bicho é bagulho. Rapaziada, ó. Então vai lá no Instagram do ganso e comenta lá a cor que vocês querem o escape. Comenta lá, rapaziada, que cor que a gente vai colocar no gafanhoto. E eu gostei daquela, você tá ligado, né? Agora deixa a rapaziada na boca e fazer uma votação no Instagram pesada. É isso aí, então. Beleza, rapaziada? Então bora pra Marília, lá a gente vai desmontar esse motor e ver o segredo aqui. Beleza? É nóis, até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.